Olha aqui, tem que pensar em quem vai mandar para o desafio semanal, a pessoa que eu vou para a roça e a indicada pela casa. Desafio semanal acho que eu vou. Meu amor, se botar, marro, a minha vai ficar difícil para escolher. A minha indicação... Como não? Um pelo desafio, um pela casa e um pela roça. O meu voto, vocês já sabem até a quem vai. Se não estiver lá... Agora o desafio semanal eu não sei. Tem que pensar isso, entendeu? Tem que pensar isso. Agora realmente vão ser três homens. E vai ficar só mulher. E vai ficar só mulher. E acabou. Eu vou nascer aos três e vai ficar só mulher aqui em cima. Clube da Luluzinha. Se a gente se unir, não tem como. Eles indicarem porque a gente está em maioria. Se a Monique voltar, não tem como eles indicarem uma de nós para o desafio semanal. E não tem como eles indicarem a gente para a roça. Pela casa. Não tem como. Um, dois, três, quatro. Só botar homem. Tem jeito. Tem jeito, ó. Malo de Ney e Thiago. Eu, você, Monique e Valesca. Eu indico o fulano. A gente tem que indicar a mesma pessoa para o desafio semanal. Depois indicar a mesma pessoa para ir para a roça. Mas aí é combinar votos total, né? Estratégia. Se defender. Estratégia. Se defender. Se defender. Se a Monique voltar. É se defender, cara. Porque se a Monique não votar, já era. É o contrário. Sabe o que acontece? É isso que não fica mais forte do que a gente. Se você não fizer isso e se eu não fizer isso, a gente não vai ficar no jogo. A verdade é essa. Tudo bem, pode bater e voltar, pode bater e voltar. Mas assim, é uma forma de proteção. Nessa altura do campeonato, a gente precisa. Eu sei. Não vai. A Valesca ainda pode ter mais proteção que a gente. Agora a gente não. Entendeu? Da parte do Thiago e do Dinei. Agora a gente não. Então, se não fizer, é a oportunidade agora que eu voltei de fazendeira e da oportunidade da Monique voltar. Porque se ela voltar, o jogo está a nosso favor. É isso. Pronto, falei. Mas eu estava falando para a Raquel. Amiga, agora a gente precisa se defender. O que acontece? A nossa indicação vai ter que sair mesmo. Para todo mundo. Se a Monique voltar, o jogo está nas nossas mãos. Agora se eu não voltar, meu. Está na mão dos negros. Não. Se voltar, vai ficar empate. Eu sou fazendeira. Aí seremos três. Não. Seremos três. Três contra três. Não. Três contra quatro. Três total. Mas eu acho que a Monique volta. Quem está aqui? Tiago de Neymar e quatro contra três. Se voltar, quatro contra três. Mas aí? É, só que daí, vai ter um voto seu. Mas aí? Só que daí, olha só. Aí nessa roça, duas contra quatro. Porque você não conta. Você é um voto isolado. É, só duas contra quatro. Aí vai ser duas contra quatro. Aí. Mas ela vai voltar. Ferrou. Tenha fé em Deus que ela vai voltar. Tenha fé em Deus que ela vai voltar.